Ok Eles tão vazando Ok Ok, falou Olha, pelo menos você sabe que a porta do outro lado tá aberta Eu sei que a porta do outro lado tá aberta Não deu Não deu pra fazer o que eu queria Será que eu consigo? Será que eu consigo? Eu consigo Eu consigo, Bernardo Hell yeah, let's go Let's go, baby! Vai, Michael, trouxa falar que não Ele falou não Ele falou não RIP Eu não sei como eu saí, mas Eu saí Eu vou te dizer como você foi in-gamer Vai, trouxa Eu também sei falar que não